Olá meu amigo, tudo bem? Bom, esse vídeo aqui eu quero resumidamente explicar pra vocês o que a Ops fez no ano de 2016 E por que eu vou falar isso? Bom, porque eu sinto que eu tenho a necessidade, tenho a obrigação de explicar o que a Ops fez no ano de 2016 Afinal de contas eu perturbo muita gente durante o ano Eu perturbo pessoas pra irem nos locais, fiscalizarem, tirarem fotos de endereços lá Perturbo demais os desenvolvedores, o administrador do site, o pessoal do aplicativo da Ops Do site da Ops, do aplicativo, vive enchendo o saco desse pessoal Vive pedindo dinheiro pra vocês pra manter o trabalho da Ops Então eu preciso, eu tenho a obrigação de falar pra vocês de que forma vocês estão investindo Que seja o tempo, que seja o trabalho, que seja o dinheiro de vocês Bom, eu não vou falar tudo porque foi muita coisa que a Ops fez Mas eu já deixei um texto, fiz uma matéria Que tá no canal Notário, que tá no meu blog Explicando tintim por tintim o que foi feito nesse ano de 2016 Mas basicamente foi o seguinte, olha A gente começou efetivamente A primeira denúncia foi no dia 14 de fevereiro Eu tô lendo aqui, tá gente? Eu tô com a cola aqui No dia 14 de fevereiro, quando a gente tava fazendo a Operação Prato Vazio Que revelou casos absurdos de uso indevido da maldita verba indenizatória Com o pagamento de refeições, né? Os nossos queridos parlamentares faziam a festa Pagava refeições à torta e à direita pra pessoas Que não tinham absolutamente nada a ver com a história E a gente que pagava o pato Quer dizer, nem só pato, né? A gente pagava picanha, a gente pagava lagosta Enfim, gente, a gente tava entrando pelo cano Então a gente fez a Operação Prato Vazio Que revelou inúmeros casos E então eu comecei, a partir desses casos Começar a cobrar desses parlamentares O primeiro foi o deputado Rogério Peninha Que foi o mais comilão de todos O cara gastou, foi 160 mil reais Parece que tudo isso, indevidamente, tá? Cara, ele ia num local que custava 50 reais a refeição Pra pessoa chegar lá e comer à vontade, beber O que não é alcoólico Quer dizer, um suco, um refrigerante Que gastaria ali 50, 60 reais Ele apresentava uma nota de 250, 300 contas, entendeu? Então, não dava Então a gente fez, foi o primeiro e-mail usasse, inclusive A gente fez o e-mail usasse lá Exigindo que o deputado devolvesse a grana E ele, como típico dele Que é uma pessoa Sabe, encontrei com ele, inclusive Um dia, nas lojas americanas Cara, ele tem uma cara de merda tão grande Uma cara de nojo Parece que ele olha pra sociedade assim, com nojo Eu acho que ele só dá um sorriso quando ele quer o voto Depois, ele simplesmente ignora as pessoas E assim ele fez no e-mail usasse Ele não quis nem saber Tocou o foda-se mesmo Mas aí, foda-se então Agora tá com ele Porque eu denunciei no Ministério Público Ainda no mês de Fevereiro Aliás, não, no começo de março Então, dançou neném Agora você vai ter que prestar contas ao Ministério Público Enfim Eu fui denunciando Denunciei o novo rei da papelaria Silvio Costa, né? A gente achou que o deputado Eudes Xavier Agora ex-deputado Eudes Xavier Havia gasto uma grana muito grande Com material de papelaria Gente, tudo que eu tô falando aqui É com o dinheiro da maldita verba indenizatória Tá? E se você não sabe A maldita verba indenizatória Que é dinheiro público Só pode ser utilizado É... Em alguns casos E em outros não pode Então, esses que não pode A gente pegava lá em cima E o deputado Silvio Costa, lá de Pernambuco O homem que fala e gesticula e tal Arretado que só ele Comprou uma infinidade de material de papelaria Que deixou o Eudes Xavier O antigo rei da papelaria ali no chinelo E então a gente teve que coroar O deputado Silvio Costa Conversei muito com ele Expliquei a situação Meu irmão, peraí, cara Você comprou não sei quantas toneladas de papel Não! Enfim A gente fez o Eudes Aço Ele deu uma resposta muito da genérica E não nos restou outra opção Que não a de denunciar o nome do Ministério Público Ele inclusive me ameaçou De me processar nos 5.570 municípios brasileiros Eu falei, deputado, fica à vontade ainda Agora vai me processar pelo que? Por falar a verdade? Porque aqui é o seguinte Eu só falo Igual aquela personagem De um programa humorístico Eu só abro a boca quando eu tenho certeza Meu amigo, aqui eu só falo quando eu tenho certeza Se eu acho, eu fico na minha até ter certeza Bom, ele também foi denunciado A Magda Mofato, deputada Magda Mofato lá de Goiás Que gastou 450 mil reais para alugar um imóvel Para manter o escritório de representação política dela em Goiânia Mas que na verdade ali funciona o escritório partidário Do partido dele Que por acaso é presidido pelo marido dela Também ela deu as costas à sociedade Não quis esclarecer coisíssima alguma Então nós a denunciamos Depois veio o Francisco Chapadinho O deputado Zeca Cavalcante também Que alugaram imóveis de parentes de até terceiro grau Imóveis super faturados O aluguel super faturado Aluguel que não poderia custar mil reais Quem estava pagando quatro mil Quer dizer, nós estávamos pagando quatro mil E ainda por cima, imóvel de parentes de até terceiro grau Que é proibido não só pela Câmara Mas também pela Constituição Federal Chama-se nepotismo Teve também o caso da deputada João Moraes Que a gente descobriu que ela havia alugado mesa Cadeira, talheres e tal Com dinheiro da verma indenizatória E não está previsto isso Então a gente, ops, tem alguma coisa errada E ela, opa, é mesmo, está errado Puf, devolveu, oitocentos e três reais A mesma coisa Eduardo Barbosa lá de Minas Gerais Acho que é de Minas Gerais mesmo Ele contratou uma pessoa física Para fazer um serviço Que só poderia ter sido feita por pessoa jurídica O deputado, olha, tem alguma coisa errada aí Ele, uuuh, rapaz, é mesmo, peraí Puf, devolveu, quatro mil e duzentos reais Tá O que mais que teve? Bom, é... Ah, sim Ah, e teve um caso muito interessante Tá, isso foi agora há pouco tempo Foi quando? Deixa eu ler minha cola aqui É... no dia 24 de novembro Tá Eu Desde o começo do ano Que eu estou tentando Fechar um caso Que eu estava tentando fechar um caso Lá do Amapá Deputados André Abdom e Vinícius Gurgel Eles alugavam Ou alugam ainda Imóveis em várias cidades Com valores absurdos Que daria aqui em Brasília Não, como eu falei no vídeo Na época Eu não estou desmerecendo o estado do Amapá Mas, gente, vamos convir que Em Brasília Um imóvel em Brasília Certamente vai ser muito mais caro Que um imóvel do mesmo padrão Lá no Amapá E assim Não só na capital Mas no interior, tá Enfim, ele alocava imóveis Que com dinheiro de lá Você alugava aqui Praticamente uma mansão Aqui em Brasília E eram... Chegava a ser sete imóveis Chegaram a ser sete imóveis Chegou a ser sete imóveis Só que eu tive um problema Eu não conseguia pessoas Pra ir em todas as cidades Eu não conseguia pessoas Em todas essas cidades Pra fechar o caso Como eu falei pra vocês Eu não posso falar O que eu acho Só posso falar Aquilo que eu tenho certeza E eu fiquei muito frustrado Com aquilo Porque eu conseguia uma pessoa Na capital Que fotografasse um endereço Mas eu não conseguia Ir nas outras cidades Sabe Então me deu uma frustração Muito grande Porque eu sabia Que tinha coisa errada Só que eu não conseguia Fechar o caso Eu não podia simplesmente Soltar em público E depois o cara Me inventava Desculpa Bem das esfarrapadas Eu não teria condições De ir lá no Amapá Pra ver Em loco Aí o que eu fiz Entrei em contato Com a Rede Globo Com o contato Que eu tenho No programa Fantástico Ele pegou o caso Gostou do caso Só que falou Olha Não vai dar pro Fantástico Mas eu vou mandar Pro Bom Dia Brasil E mandou pro pessoal Do Bom Dia Brasil E o Bom Dia Brasil Fez a matéria Aí o pessoal da Globo Lá do Amapá Foi e fez aquilo Que eu queria Que era justamente Desvendar o caso Ir nos endereços E perguntar Vem cá Isso aqui é isso mesmo E tal Enfim Fizeram uma matéria Muito bacana Do Bom Dia Brasil Aliás Tudo que eu estou falando Aqui pra vocês Os links estão Na descrição desse vídeo Bom, e eles então Fecharam Esse caso Tudo bem que esqueceram Na matéria De dizer De dar os créditos Os devidos créditos Ao Ops Mas não tem problema O fato O bom é que Foi fechado o caso Então esses dois Foram denunciados No Ministério Público Por uso indevido Da verba indenizatória Da maldita verba indenizatória E por último Veio o deputado Beto Rosado Que abasteceu Veículos do seu gabinete No posto De gasolina Que é do tio E ele disse Que não sabia Que era do tio Puxa vida Que pena Enfim Ele também foi denunciado Bom gente Tem mais coisa Eu vou deixar o link Aqui embaixo Também pra vocês Poderem ler Tudo o que foi feito Na Ops Pela Ops Nesse ano de 2016 E eu quero Pra esse vídeo Não ficar longo Fazer os agradecimentos Aqui gente Eu quero agradecer Muito Mas assim Do fundo do coração A equipe Que trabalha Aqui na Ops Os desenvolvedores De aplicativos Ao pessoal Do site Sabe Olha Vocês não tem noção O tanto que eu encho O saco desse pessoal Sabe Tem um Que tá na França O cara foi fazer Um curso na França E eu tô daqui Do Brasil Bicho Olha eu preciso De tal coisa Vem pra mim O cara Sabe Acha um tempinho Vai lá e faz pra mim Então cara Olha Eu quero agradecer Enormemente A essa equipe Que voluntariamente Ajuda a Ops Desenvolve Desenvolve o site Desenvolve o site Desenvolve o aplicativo Tanto nas versões IOS Como Android Como Windows Phone Gente olha O meu Muitíssimo obrigado Porque sem vocês Olha A coisa seria Extremamente difícil Tá E me desculpe Pela encheção De saco Quero agradecer Também muito A você Que Assiste o vídeo Que dá um like No vídeo Que vai lá Na rede social E olha Gente Pô Até assiste esse vídeo Aqui e tal Gente olha Vocês não sabem O quanto importante O quão importante São essas atitudes De compartilhar o vídeo De dar um like No vídeo Entendeu É muito importante Porque a ideia Tem que ser disseminada Eu quero até abrir Um parênteses aqui Pra falar da operação Serenata de amor Que só existe Graças A Ops Porque eles se inspiraram No trabalho da Ops Eles entraram em contato Comigo Me pediram mais informações Entraram em contato Com desenvolvedores Do aplicativo Pra pegar informações Porque eles desenvolveram Uma ferramenta De inteligência artificial Que facilita muito A fiscalização Então Gente A ideia tem que ser disseminada Vou falar também Dos auditores Da Ops As pessoas que vão lá Gastam horas e horas Dias de trabalho Levantando casos Cruzando informação daqui Informação dali E tal Então em nome Do auditor mor Marcelo Carvalho O auditor mor Da Ops Marcelo Carvalho Eu quero agradecer A todos os auditores Que se eu for falar O nome de cada um Uns não querem Que sejam Ter um nome revelado Outros não se importam Mas pra não cometer Um deslize Porque eu sou um cara Não muito organizado Entendeu Eu tenho tudo guardado Mas até achar Tudo que está guardado Ali de repente Eu posso esquecer De algum nome Então em nome Do auditor mor Da Ops Marcelo Carvalho Eu quero agradecer A todos os auditores Quero agradecer também A quem banca financeiramente O trabalho da Ops São os doadores São os patrões da Ops Gente olha Você só doou dois reais No ano inteiro Muito obrigado Você doou mil reais No ano inteiro Cara Muito obrigado também Enfim A Ops existe Porque existem as pessoas Que estão por trás Fazendo um trabalho De Sabe Financeiro De ajudar financeiramente De ajudar na tecnologia De ajudar na divulgação De ajudar na auditoria E também Aos meus amigos O Otário Do canal do Otário Ao Pirula E a tantos outros O Maestro Boggs O Slow Enfim As pessoas todas Que De uma forma ou de outra Dão uma força Sabe E falam Olha isso Bacana Continua Porque a gente precisa disso Então A vocês O meu Muitíssimo obrigado E gente olha Eu não sou um bom profeta Aliás na verdade Eu sou um péssimo profeta Mas eu acho que o ano de 2017 Dificilmente será menos pior Que o ano de 2016 No que se refere A política E economia do Brasil Eu até acho Que o Michel Temer Não terminará Não chegará Sequer ao mês de abril A frente do governo Isso tudo deve dar um nó Gigante No país inteiro Mas o mais importante É que a gente Tenha determinação Que a gente Trabalhe Que a gente faça A nossa parte Na sociedade Que a gente Seja Faça parte Do controle social Que a gente Enfim Cobre Responsabilidade A quem nos governa A quem nos representa E a quem trabalha Para servir A sociedade Bom gente A todos Por mais difícil que seja Um excelente 2017 Valeu gente Muito obrigado Um grande abraço E até mais